Olá, bom dia pessoal, segunda-feira é começando a semana, semana promissora aí, muitas decisões a ser tomada aí ainda, né, muitas informações que faltam aqui sobre o empréstimo, por exemplo, né, esse empréstimo aí que já está rolando aí há sete meses, mas que já está na sua etapa final e que provavelmente sairá, pessoal, entre o dia 10 ao dia 15, eu sei que vocês perguntam sobre isso, mas é a previsão aí dos bancos agora, tá, não é previsão mais do governo não, porque parte do governo, pessoal, já foi feita aí, tá, então já foi regulamentado, já tem as regras, tem os critérios, tem tudo já regulamentado, falta agora os bancos, está disponível aí para operar o crédito, eles estão se cadastrando aí, se credenciando aí ao Ministério da Cidadania para fazer isso, certo? Esse vídeo vai ser sobre o aplicativo ainda, né, é a grande polêmica aí do aplicativo, atualização, vai ou não vai, vai antecipar ou não vai antecipar, aquela confusão toda, ontem eu passei, ontem não, desde sábado que eu passo a informação que os pagamentos de vocês serão antecipados, inclusive eu passei o calendário, calendário esse começando a partir do dia 11 de outubro, e ontem, por surpresa de todos nós, o aplicativo começou a ser atualizado, mas por surpresa nossa também hoje sumiu tudo, mas por surpresa nossa de novo, volta tudo de novo, é assim mesmo, essa novela toda aí, deixando todo mundo preocupado, e hoje pessoal, estou aqui reparando, né, que hoje está voltando de novo já, o aplicativo atualizado aí de novo, com o mês de outubro, o pagamento do auxílio Brasil, inclusive, o pagamento do benefício complementar os 200 reais que estava faltando, como eu falei para vocês que vai ter os 200 reais, não vai ficar sem os 200, como também está vindo o auxílio gás este mês, então, o aplicativo de vocês estão sendo atualizados. O 111 ainda informa os pagamentos a partir do dia 18. Pessoal, eu tentei aqui confirmar mesmo, 100% de certeza com essa informação de antecipação, né, que geralmente o Ministério da Cidadania publica em diário oficial uma normativa, antecipando o calendário de benefício, no caso o auxílio Brasil. E o diário oficial não consegui abrir, não sei se é o meu aqui, computador, que não está conseguindo abrir, ou está fora do ar mesmo o diário oficial da União, não sei por causa das eleições, não sei, não consegui abrir o diário oficial. Mas tudo indica que realmente será antecipado, até porque o aplicativo está voltando de novo com atualização nova, e ainda com as datas antecipadas a partir do dia 11 de outubro. Gostaria que vocês todos comentassem aí se o aplicativo de vocês já voltou aí a ser atualizado, inclusive com o benefício complementar, se também mostra o auxílio gás, se o seu não atualizou, desestala o aplicativo, instala de novo, reinicia até o aparelho do celular de vocês, e volta aqui e comenta. Eu quero todos comentando aí se vocês estão voltando aí com o aplicativo atualizado, mês de outubro, e se está aparecendo o benefício complementar. Acompanhe esse vídeo com muita atenção aí até o final, se inscreve em nosso canal, quem não é ainda inscrito no canal, ativa o sininho de notificação, todas as notificações, joinha, like, eu gostei, compartilha nas redes sociais de vocês, e segue nós também nas nossas redes sociais, que estará tudo na descrição aqui, lá abaixo do vídeo, tá bom? Então, vamos lá rapidinho, falar um pouco mais sobre esses assuntos. Então, como eu vim anunciando desde o sábado, né, que eu venho falando, olha só, pessoal, vai ser antecipado, inclusive a data de antecipação é a partir do dia 11. Dia 11, para o dia 1, dia 2, dia 13, e assim por diante. Dia 13, por quê, Marival? Dia 12 é feriado, pessoal, Nossa Senhora Aparecida. Então, dia 12, provavelmente não há pagamento, é claro, o banco não abre, a caixa econômica, a caixa não abre, né, a lotérica não abre, então tem que ser para o dia 13, o final do dia 2, tá? Eu fiz esse calendário, eu elaborei o calendário, eu passei o calendário. Ah, Marival, mas será que é 100% de certeza? Pessoal, eu tenho aqui uma grande certeza, né, não vou dizer 100%, que eu não vou dizer nunca 100%, mas pelo menos o aplicativo está comigo. O aplicativo Auxílio Brasil, se vocês abrirem, está da maneira do calendário que eu fiz. Se você olhar o calendário que eu fiz, eu vou deixar até o vídeo, o link do vídeo aqui abaixo, que eu fiz no sábado. Antes de tudo isso aí, antes de sair um aplicativo, eu fiz o calendário sábado. Antes de o aplicativo ser atualizado, eu posso até dizer aqui, Marival, eu posso até dizer, o aplicativo lá, a caixa econômica, aproveitou o meu calendário. É mentira, brincadeira, tá? Aproveitou nada, já tinha o calendário lá, tá? Eu só estou brincando aqui, eu que fiz lá o calendário, porque geralmente eu sei como é que faz lá os trâmites, né? Já que o 111 anunciava lá que seria a partir do dia 11, então a partir do dia 11 eu fui lá e elaborei o calendário de acordo com a informação do 111, certo? Então não foi nada comigo não, tem nada a ver comigo não, tá pessoal? E o complementar, tá aí o complementar, vocês estão vendo na tela aqui, pessoal, estou mostrando para vocês na tela o complementar, que não estava na primeira atualização, já está agora na segunda atualização, então já está aí. Eu não sei do auxílio gás, o auxílio gás é para quem recebe, então quem recebe o auxílio gás informa da gente aí se está mostrando o auxílio gás, certo? Eu também tentei entrar no diário oficial, não consegui. Sobre o empréstimo, o empréstimo pessoal é o seguinte, já está tudo pronto para ser liberado, depende agora só dos bancos. Os bancos é que faltam começar a operar o crédito, eles estão aí ainda se cadastrando para poder ter o direito a operar esse crédito. Alguns bancos não querem mais operar o crédito, não ficaram satisfeitos com a taxa de juros que foi estabelecida, 13,5%, este é o grande motivo, o risco, você sabe que tem o risco de inadimplência, os bancos sabem disso, eles queriam operar esse crédito com o juro bem mais alto já para correr o risco, eles queriam um juro altíssimo, 4,5%, 4,99%, 5%, 6%, 7%, mas não foi possível. O Ministério da Cidadania estabeleceu um teto de 13,5%, que inclusive pode ser até menor para alguns bancos por causa da concorrência, inclusive a Caixa, é a esperança de todos nós que tenha um juro menor, mas não sabemos ainda qual será o juro da Caixa, e não sabemos exatamente quando será liberado esse empréstimo, os bancos vão liberar esse empréstimo. A previsão de antemão aí que nós temos é a partir do dia 10, então está entre o dia 10 ao dia 15 de outubro, para que seja liberado o empréstimo, que pelo jeito não depende mais do governo, e sim dos bancos que vão operar este crédito consignado. Lembrando que tem aí pessoal, nessa norma aí que o Ministério da Cidadania publicou, os bancos têm que estabelecer uns critérios, os bancos e financeiros, não pode cobrar mais do que 13,5%, não pode ser mais que 25 meses ou 24 meses para pagar, e não pode ultrapassar 40% de valor de parcela. Mas os bancos e financeiros podem sim adotar critérios deles próprios para a liberação, aprovação do crédito para cada um beneficiar. Mas como assim, Marinho? Isso aí eu falei em outro vídeo e causou um pouco de polêmica, muita gente me criticou até, dizendo que eu não sei o que é empréstimo consignado, eu sei muito bem o que é o empréstimo consignado, e vou falar para vocês o que significa o empréstimo consignado. O empréstimo consignado é aquela modalidade de empréstimo em que o banco e financeiro recebem diretamente o pagamento, diretamente da fonte. É descontado diretamente no salário ou na folha de pagamento do beneficiário. O beneficiário não pega no dinheiro para repassar para o banco ou financeiro, é descontado logo na fonte. Isso é uma se empréstimo consignado. Qual o risco que tem de ir na empresa de empréstimo dessa maneira? Quase que zero, quase que zero. Aposentados e pensionistas só deixam de pagar um empréstimo desse ou perdem o benefício e aposentados se morrem. Policiais, servidores públicos têm uma certa estabilidade, dificilmente perdem o emprego. Claro que tem exceções. Alguns casos acontecem de um funcionário por perder emprego, mas é muito difícil. Então é mais difícil. Já o Auxílio Brasil, pessoal, a estabilidade é zero. Beneficiado do Auxílio Brasil não tem estabilidade alguma. Você está recebendo agora no mês de outubro, inclusive estou vendo aqui muitos que receberam no mês de setembro e já está dizendo que em outubro não vai receber. Olha a estabilidade do Auxílio Brasil. Nenhuma. Então os bancos sabem disso. Por isso os bancos podem estabelecer alguns critérios de liberação de crédito para determinados beneficiários. Marivaldo, mas se tiver nome do SPC vai ter direito? Sim, terá direito. Porém, algum banco financeiro pode dizer que não, não vai emprestar você porque você tem um nome sujo no SPC ou ser nada. Mas você vai em outro e vai ter direito ao crédito. Resumindo, todos vocês têm direito ao empréstimo, todos, sem exceção. Porém, tem critérios financeiros e bancos que podem adotar e limitar até o crédito para você. Tipo que você tem direito a R$ 2.500, ele vai dizer não. Por causa do risco que temos perante o seu cadastro, porque você está no SPC ou ser nada, vamos liberar só R$ 1.000. Eles podem fazer isso? Pode sim. Pode fazer isso. O que eles não podem fazer é ultrapassar as regras, que é os 3,5%, as 24 parcelas e os 40% de desconto. Mas pode liberar um valor menor sim. Certo? Isso é um critério. Isso está lá, pessoal. Foi publicado no Diário Oficial. Está a critério de cada banco e financeira sobre a liberação de cada crédito consignado aí para vocês. Agora, não quer dizer que esse aí emprestou só R$ 1.000 para você, que os outros também vão ser a mesma coisa. Não. Aí você vai procurar outro banco ou outra financeira e vai lá e faz a proposta, a negociação. Aí o de lá pode liberar os R$ 2.000, R$ 2.500, R$ 3.000, sei lá quantos vocês têm direito. Mas algumas podem sim adotar este critério deles próprios. Não é um critério do Ministério da Cidadania. É critério de cada banco e financeiro. Certo? Foi isso que eu falei, mas os pessoal entenderam errado. Entenderam errado. Certo? Pessoal, eu gostaria que vocês comentassem aí sobre o aplicativo. Então, comentam aí sobre o aplicativo. Atualizou de vocês? Qual a data? Qual o final do NIS de vocês? Atualizou o mês de outubro com o Auxílio Brasil e o complementar? Atualizou também o Auxílio Gás? Qual o valor do Auxílio Gás? Que ninguém sabe ainda. Não sei ainda porque eu não vi ninguém aqui postando. Então, vamos saber aí também do Auxílio Gás. Não sabemos aí se vai ser R$ 7.10? Talvez não. Geralmente muda. Ou um valor maior ou menor. Depende do valor médio nacional calculado pela ANP. Valeu, pessoal? É isso aí. Segunda-feira hoje, dia 3. Que Deus abençoe a família de vocês, a todos vocês. E aí, estamos aí, né? Perante ainda a campanha eleitoral. Vai ter ainda segundo turno para a Presidente da República. Muita gente não esperava não, mas vai ter. É isso aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.